Máscara noturna esconde a minha face e tu não podes dizer o meu pudor de dom-de-a-rore. Vamos começar com o champanhe. E o que começa com o champanhe? Quem sabe como termina? Quando você me conhecer melhor, vai perceber que por trás desse exterior perfeito, há um homem comum, cheio de dúvidas, de certezas. Sua salada, senhora. Rodolfo! Você é por aqui. Como faz? Você deve ser a Laura, não é? Eu sou o Juca Biruta. E champanhe de péssima safra. Desculpe, Rodolfo, não sabia que você tinha mudado de lugar. Idiota! Olha o que você fez! Com licença. Então você é o Juca Biruta? Coxa, maquiada. Sabe aquela do general que levava trabalho pra casa? A mulher dele era um canhão. Sabe como é que a gente chama um dentista safado? Levado da broca. Levado da broca, entendeu? Eu estou apaixonado por você. O que aconteceu? Uma piada. Qual? A de um palhaço que era tão triste que só era chamado pra animar o enterro. Essa é muito boa. Eu sabia que vocês iam gostar. Mas olha aqui. Os sonhos mais lindos... Os sonhos mais lindos... Sonhei... 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 Di que merasmiro um castelo. Parlou... E o teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão e o vento. Calma, meu querido. Você não pode se chatear. Você é um artista. Vamos, seus cucarachos incompetentes. Eu acho a juca agora. Eu não posso mais esperar. Nós marcamos às nove e às onze e no ponto eu estava aqui. Eu tenho que ir à cabeleireira, manicure, a limpeza de pele. Vocês podem não acreditar. Mas hoje eu acordei com uma ruguinha aqui no canto do olho. Estão vendo? Eu não tinha essa ruguinha ontem. Bom dia, senhores. Desculpem a demora, mas é que eu tive que passar no cabeleireiro, no manicure, a limpeza de pele. Os senhores podem não acreditar. Mas hoje eu acordei com uma ruguinha aqui no canto do olho. Estão vendo? Eu não tinha essa ruguinha ontem. Chega! Eu não aguento mais. Oi, minha vida, minha vida. Chega! Eu também não aguento mais. Esta palhaçada já foi longe demais. Mas, Mr. Pacá, gostaria de fazer umas modificações no meu papel. Modificações? Não me sujeitarei mais a tombos, tapas na cara, baldes de água na cabeça ou qualquer um desses recursos chulos e apelativos que só servem para divertir o popular. Sou um ator dramático e exijo falas que revelem o meu potencial. Oh, meu Deus! A Biruta ficou maluca! Camarada Lauruskis Tonisnaya, em nome das repúblicas socialistas soviéticas, eu a condecoro por ter neutralizado mais uma vez a ação da propaganda capitalista. Juca Biruta não resistiu ao charme e ao veneno da mulher soviética. Oh! Já! Camarada Stalin! Camarada Stalin! Não, 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 camarada! Já, não, não, camarada! Volte ao Brasil e mate-o e desta vez não fale! Mas o que foi que aconteceu? O tiro saiu pela culatra! Juca Biruta ficou mais engraçado ainda como galã! Os russos invadiram o Brasil! Fomos traídos! Mas lavaremos com sangue a nossa honra! Se é hora de cair, cairei! Oh, Juca! Esse sensacionoso seu imitação do Rodolfo! As flechas do inimigo cobrem o sol! Melhor! Combateremos a sombra! Os que forem brasileiros! Chegam-me! Você está cada vez mais... Como você diz? Mas é um tipo dramático! Isso! Cada vez mais dramático! Do malaco, barco! Quem nasceu pra cela não chega a cangalha! Tal que nasce torto não tem jeito, morre torto! Quem nasceu pra colibri nunca chega a gavião! Quem nasce burro morre besta! Quem nasceu pra culpar, desocupa o lugar! Quem nasce pro cristão no caixa de cabelo teco! Quem nasce por burro nunca vira cuspir! Quem nasce por burro nunca vira cuspir! Quem nasce publishu pro cristão no caixa de cabelo? A CIDADE NO BRASIL 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 Era eu que tinha preparado tudo para enganar a solidão. Uma vitrola, um ventilador com confete. E tudo serviu para me sentir mais sozinho. Mas a vida é mesmo mágica. Hoje também é o meu aniversário. Eu estou com você. É como se a minha vida recomeçasse agora. Muita felicidade. Não. O que foi? Eu não bebo esse champanhe. Por quê? Porque ele é de uma péssima safra. Isso é que é a presença de aniversário. Vamos sair. Eu quero dançar. Quero brincar. Quero dar uma vez. Quero andar de espada rolante. Quero fazer compra. Vamos, vamos. Juca. Como podemos sair assim? É verdade. Eu tenho que me desfazer. Você tem um vestido de noite para me emprestar? Eu tenho que dormir. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode parar, Pascualino. Já viu o que eu queria. Esse biruta não é tão biruta assim. Tem russa no samba. Carmen Miranda chega ao Brasil para fazer seu último filme. Uma participação especial na película Tem Russo no Samba. A Brazilian Bongel vai contracenar com Juca Biruta no número musical que deverá encerrar com chave de ouro esta grande fita cômica e uma carreira marcada pelo sucesso. Trabalhar com a Carmen é ótimo. Ela é uma artista completa. Canta, dança, representa e ainda fornece a feira da semana. Vamos sentir falta de novas fitas da pequena notável. Um grande baile à fantasia marcará a despedida da nossa estrela maior. Para homenagear este seu último trabalho, as mulheres se vestirão de Carmen Miranda e os homens de Juca Biruta. Esta não dá para perder. Você está belíssima de Carmen Miranda. A cópia suplanta original. Já você continua com o cara de canastrão. Eu vim buscá-la para irmos ao baile. Ah, que pena não poder acompanhá-lo. Estou pronta para ir para a cama. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia quando souber que durante o baile faremos o anúncio do nosso casamento. Se isso é uma piada, você consegue ser mais sem graça como cômico do que como galã. Eu sabia que você ia gostar. Laura Tellis Celestino. Que mulher não sonha em usar esse sobrenome? Para mim, mas parece um pesadelo. Quem sabe, talvez, possamos mudá-lo para Lauruska Stolschneier Celestino. Se é uma conversa que já não tinha graça, parece que perdeu também o sentido. Lauruska Stolschneier. Famosa atriz de... Tem babusca na Prochaska. Esse milhão de rublos é meu. Sassarico no Soviet. E mais de 20 musicais de propaganda comunista. O jogo acabou, minha querida. Pode parar de representar a mocinha ingênua. É. Parece que como vilão, você encontrou o papel da sua vida. Faremos um belo par de malvados pelo caderno. A minha fantasia era a única alternativa de puxas do atado. Você finalmente encontrou sua verdadeira vocação? Acho que eu lhe conheço de algum lugar. Já sei. É do espelho do meu camarim. Não acredito que se possa confundir dois seres tão diferentes quanto nós. Agora, com licença. Porque Laura e eu estamos de saída para o baile. Você está muito enganado. Nós já tínhamos combinado. Não leve a sua imitação de mim tão a sério. Você que está se levando muito a sério. Acreditando que Laura iria trocar um boa pinta como eu por um gaiato como você. Vamos embora, Rodolfo. Você vai embora com ele? Onde está seu senso de humor, Juca? Laura fingia que gostava de você, mas era de brincadeira. Chega, Rodolfo. Laura e você, reconheça que foi uma boa piada. Tchau, pateta. Nossa entrada na festa vai ser uma sensação. Sorria. Não se esqueça que você é a noiva. É o que mais me dá vontade de chorar. Pois então, finja. Afinal de contas, você não é uma atriz. Bom dia, camarada. O serviço de quarto deixou tão péssimo. Hoje é o último dia de filmagem. E talvez seja o seu último dia de vida. Seus métodos são um pouco antiquados para o meu gosto. Caso o Juca Biruta não mora de paixão, eu sugiro uma abordagem mais direta. Suas férias acabaram, Laura Busca. Acabe logo com isto. E agora, a nota mais quente do dia. Ontem à noite, durante o baile em homenagem a Carmen Miranda, foi anunciado o noivado de Laura Telles e Rodolfo Celestino. E é para eles que nós vamos dedicar What a Wonderful World. Laura! Suca! O que você está fazendo aqui? Tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim. A boa. A boa é que eu te amo. E a ruim? A ruim é que eu vou te matar. Mãe, minha querida. E as joias vão voltar para o meu apartamento. Desta vez, as joias ficarão aqui. Não pode atirar. Eu já ia me juro. Desça dessa cadeira. Eu vou me matar. Não, eu vou te matar. Eu? Eu! Essa arma, senão eu derruba a cadeira. Desce dessa cadeira, senão eu atiro. Se você atirar, eu me mato. Se você se matar, eu atiro. Você já tentou três vezes e errou? Não era isso. Eu nunca ia. E quem era, então? Sei. Um americano por causa do seguro ou Ivan? Ivan. Um outro agente russo. Outro? Então você... Mauruska Stonisnaya. Agente especial do Serviço Secreto Soviético. Mas por quê? Estou com o primeiro homem. Se eu não matar você, eles me matam. Mas você... O Rodolfo estava me santageando. Você vai. Depois que eu matar você, eu acabo com ele. Que alívio. Assim, eu vou mais feliz. Se você se matar, eu me mato. Eu não posso viver sem você. Laura. Você tem que terminar esse filme. Aí os russos se matam. Eu não vou fazer a última cena. Os americanos se matam. Deve ter uma saída. Deus é brasileiro. E eu acho que ele começou a ser meu povo. Carmen, minha querida. Vou se desculpar. Deve estar havendo algum problema com Juca. Eu não costumo atrasar nunca. O que está esperando, seus idiotas? Vão procurar a Juca. Cheat! Parabéns, camarada. Ele não vem. E por que não viria? Um idiota apaixonado é capaz de tudo. Não, ele não pode estar doente. Ele não está no contrato. Talvez tenha morrido. Isso está previsto. Mr. Juca! Bota filme no bunda. Vamos filmar. Pelo visto, só lhe resta terminar o seu serviço, camarada. Juca, você vinho. O show não pode parar. Eu podia deixar a Carmen esperando logo no seu último filme. Nós temos muitos planos juntos. Olha onde me espera. Mas, Juca... Olha, Laura, eu pensei bastante. Acho que nós confundimos um pouco as coisas. Essa história de russos, americanos, romance. Nós, atores, nos envolvemos demais com os nossos personagens. É natural. O melhor agora é cada um seguir o seu caminho. Mas eu não estou entendendo. E eu, Juca? E eu? O que você espera que eu faça? Isso é um problema seu, garota. Agora, com licença, eu tenho um trabalho a fazer. Ação! 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 Você passa por trás da ilha e volta para cá. O Bunda acompanha você no lancha. O outro Bunda fica com o Carmen, ok? Dê logo! Basta! E melhor que por último. E eu vou rir muito quando lembrar este momento. Seus miolos bobos voando pelos ares. Rodolfo, cuidado. Eu. Muito bom! Agora volta a me buscar o Carmen! Hoje o país está em lágrimas, inconsolável com o desaparecimento trágico de nosso chuteiro. Não proviemos, voltaremos. E como você diria, podem beijar, mas não espirem, hein? Fãs e amigos se reuniram para o último adeus. O momento de maior emoção foi a chegada da mãe do ator, inconsolável em sua dor. É uma bomba. É uma bomba. Deixa eu jogar uma bomba aqui. Por qual vai tratar? Porque eu sou baiano e gostoso. Juca, é você mesmo? E carne e osso e um corpinho de 70 anos. Juca, até que para um cômico você tem me feito chorar demais. Eu tinha razão. Você daria uma linda viúva. Ai, Juca. Eu estava justamente conferindo sua parte. Infelizmente, o vodka acabou. Pelos meus cálculos, isto aqui não é metade do que o seguro pagou, hein? Meu querido Ivan, não seja tão mesquinho. Afinal, você estava trabalhando para seu país. Onde está o patriotismo? Eu preferia receber a minha parte em dinheiro. Simular um acidente era a única maneira de sair dessa enrascada. Eu só não contava, era com o Rodolfo. Rodolfo? É, era ele que se vestia de palhaço e tentava me matar. Escondeu-se no banheiro da lancha e fez sua última cena. Vou recomeçar minha carreira. De onde você interrompeu. Vou mandar uma festa de Shakespeare. Saúde! Oh, tempo! Que antecipa os meus terríveis projetos. Rodolfo? No barco meu. Haverá sangue. Me dizem que sangue chama sangue. O barco vai discutir. A vida é uma sombra ambulante. Um pobre ator que gesticula uma hora ou duas em cena. Rodolfo, pode ir na mente da cabine. Rodolfo terminou sendo enterrado no meu lugar. Isso é que é colega. Se você devia ter me avisado, eu poderia ter ele matado. Eu queria ter certeza de que você não ia conseguir. Que maluquice. Agora você não vai poder mais aparecer. Vai ter que viver escondido. Se for com você, tudo bem. E a gente vai viver de quê? Eu larguei o meu emprego. Você não pode mais atuar. Você devia ter ido pra Hollywood com a Carmen. Em vez de ficar aqui comigo. Mas eu vou pra Hollywood. E você também. Como? Carmen Miranda volta atrás em sua decisão de abandonar o cinema. E parte de volta para a Hollywood. Ainda abalado pelo desaparecimento trágico de Júpiter Bruta. O cinema recupera-se com essa notícia formidável. A pequena notável arrepende-se e já está filmando. É isso mesmo. Alegre-se, Brasil. Carmen Miranda voltou. A dinâmica é a série de filmagens. Cantei o péssaro. Cantei o péssaro. Cantei o péssaro. Tem sobra as fiéis. Tem pala cantante. Tem... Vente... Tem a pele morena e o corpo febril dentro do bem do amor do Brasil. Cantei, São Paulo, cantei no Pará. Tô em chimarrão comigo, batava. Eu sou brasileiro, meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Cantei, São Paulo, cantei no Pará. Tô em chimarrão comigo, batava. Eu sou brasileiro, meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Vente, 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 v Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei em Chimarrão, comi batapá, eu sou brasileiro, meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei em Chimarrão, comi batapá, eu sou brasileiro, meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela.